E aí, a gente vai jogar de reserva. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui, quem fala, começando mais um jogo da Vars aí, e hoje vamos jogar sem camisa. Bora lá. Oi, o quê? Vai, deixa eu conseguir, deixa eu conseguir. Boa aí no meu lapso aí, cara. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Obrigado. Ah, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 O que é isso? Vamos lá, vamos lá. Obrigado. 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 Não há jeito. Não há jeito. Sempre em meio. Não há jeito. Boa, boa tarde. Ei! Boa, boa. Vai, vai! Boa, boa. Pode subir, pode subir. Boa! Vamos lá. Vira! 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 Boa! Atrapa! Calma! Cadê a câmera? Vai! Vamos lá! Vai! Vamos passar! Vai! Chegar lá! Qual é a foto daquele lado? A gente vai fazer o que? Vai! A gente vai fazer o que? A gente vai fazer o que? A gente vai fazer o que? Ah! Ah! Parece que vai ter essa linha! Olha lá! Aí é! E marcando o que? A gente vai fazer o que? A gente vai fazer o que? O que? Ok! 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos. Vamos lá. 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 Vamos lá.